O evento hoje foi um evento fantástico, receber o LIDE aqui no Espaço Montelena para nós foi um orgulho, principalmente a presença do secretário Paulo Ebel, isso é marcante, a história do Montelena continua muito bacana, sendo que o dia da abertura desse espaço é o dia desse evento que ocorreu aqui no LIDE. Música Sentamos juntos, eu e o Olavinho para decidir um evento em conjunto, e nada mais oportuno do que lançar o Montelena no evento onde a gente fala da agenda econômica do país, uma agenda positiva, uma mudança completa de mindset estrutural, ou seja, conseguimos reunir aqui grandes nomes da região inteiro noroeste paulista para explicar sobre o momento favorável econômico e ainda lançar um dos projetos que está desgravando toda a nossa região que é o Montelena. Música 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 Música